Pim Pong Meu irmãozinho é um cãozinho feliz Brincamos de bolinha e de cabo de guerra Às vezes brigamos, mas não tem problema Você ainda é meu melhor amigo Meu cachorrinho irmão Vocês dois são tão fofos Eu tenho uma gatinha, ela é minha irmãzinha Meu irmãozinho, tu-tu-tu-ru-tu Minha irmãzinha, tu-tu-tu-ru-tu Melhor amigo, tu-tu-tu-ru-tu Eu te amo, tu-tu-ru Minha irmãzinha é uma gatinha feliz Corremos e pulamos, uma grande bagunça Quando brincamos, arrumamos encrencar Enquanto tivermos uma outra, ficaremos bem Minha gatinha é irmã Meu irmãozinho, tu-tu-tu-ru-tu Minha irmãzinha, tu-tu-tu-ru-tu Melhor amigo, tu-tu-tu-ru-tu Eu te amo, tu-tu-ru-ru Você tem um membro especial na sua família Meu amiguinho é um pássaro feliz Nós conversamos muito Olá Olá Cantamos o dia todo Eu te amo, meu amigo Eu te amo também Meu pássaro amigo Meu irmãozinho, tu-tu-tu-ru-tu Minha irmãzinha, tu-tu-tu-ru-tu Melhor amigo, tu-tu-tu-ru-tu Eu te amo, tu-tu-ru Meu irmãozinho, tu-tu-tu-ru-tu Minha irmãzinha, tu-tu-tu-ru-tu Melhor amigo, tu-tu-tu-ru-tu Eu te amo, tu-tu-ru Tenho tanta sorte de ter você Melhores amigos pra sempre!